Um canto de paz pra filha passar Firmado na força Maior do que o mal Que a falta de amor Um canto de paz Um canto de paz Pra filha passar Firmado na força Do seu axé Maior do que o mal Que a falta de amor Um canto de paz Pra filha que vai E pra quem ficou Firmando a cabeça E o coração Pra raiva que dói Pra dor que chorou Um canto de paz Um canto de paz Pra filha passar Firmado na força Maior do que o mal Que a falta de amor Um canto de paz Um canto de paz Pra filha passar Firmado na força Do seu axé Maior do que o mal Que a falta de amor Um canto de paz Pra filha que vai E pra quem ficou Firmando a cabeça E o coração Pra raiva que dói Pra raiva que dói Pra dor que chorou Um canto de paz Um canto de paz Um canto de paz Um canto de paz Amém.